Moradores da comunidade do Chapadão denunciam que estão sendo ameaçados pelos traficantes que dominam a região. Eles contam que os outros bandidos de outras comunidades já ocupadas pela polícia estão migrando pra lá e aterrorizando geral quem vive na localidade. A Adriana Rezende conversou com alguns desses moradores. Vai! Os moradores do Morro do Chapadão, no subúrbio do Rio, estão acuados dentro de casa. Foi mais uma madrugada de tensão e tiroteio. A gente quer dormir e não consegue dormir, que é muito tiro, forte. Sem mostrar o rosto, esta mulher relata situações de extrema violência que estariam sendo praticadas por traficantes do Caju, que após a ocupação pela polícia teriam migrado para a comunidade de Costa Barros. Não tem pena de ninguém não. Eles não querem saber a sua idade. Quem você é e sai colocando armas no seu rosto. Se você estiver com um filho, se estiver com a sua família, eles colocam. E é um tipo de armamento muito pesado. Já faz uma semana que a jovem não vai à escola com medo de sofrer algum tipo de intimidação. Quem não obedece à lei do tráfico paga com a própria vida. A situação por aqui é tão complicada que a moradora desta casa teve que deixar de frequentar esta área, construída especialmente para o lazer da família. Aqui a gente consegue ter uma noção exata do poder de fogo da quadrilha que domina a região. São várias as marcas de tiros de armas de alto alcance. Elas batem na parede, mudam de direção e podem atingir qualquer pessoa que esteja sentada à beira da piscina. Por isso, este virou um território proibido dentro de casa. A gente está tomando banho de piscina, fazendo um churrasco, a bala vem e acerta na gente. Ninguém quer vir mais aqui. A gente está isolado de todo mundo. A instalação deste portão foi uma forma de evitar que a rua fosse usada como rota de fuga pelos criminosos. Depois da prisão do ex-chefe do tráfico, Luiz Fernando Nascimento Ferreira, unando o bacalhau em outubro do ano passado, a comunidade teria virado reduto de traficantes fugidos de áreas pacificadas. Segundo os moradores, nem mesmo a polícia tem conseguido combater os bandidos. A região já ganhou o título da mais violenta da cidade. Aqui para entrar alguma viatura é só um cavirão, porque estão muito fortemente armados. Desde o início da política de pacificação, traficantes têm transferido o paiol de armas e drogas para outras comunidades. Na nova área de domínio, se organizam e tentam manter a estrutura do poder paralelo. A polícia já identificou a presença de bandidos do Caju no Morro do Chapadão. A migração teria ajudado a reforçar o arsenal da quadrilha. Apesar de ser responsável por garantir a segurança, o batalhão da área sofre com um baixo efetivo. Mas segundo este especialista no assunto, algumas medidas já começaram a ser adotadas para devolver a tranquilidade de quem vive por ali. Já está sendo tomada a iniciativa pela polícia militar de ocupação de várias favelas próximas ao Chapadão. Tipo Lagartixa, tipo Pedreira e também o Chapadão será ocupado. Ocupação pela unidade operacional da área com o apoio das unidades próximas. Mas enquanto a paz não chega, o medo e a apreensão só aumentam. A área é só deles agora, só eles que mandam. Ninguém entra e ninguém sai.